Após a eliminação da Copa do Mundo de futebol feminino na França, a melhor jogadora do Brasil, Marta, fez um desabafo sobre os desafios que o futebol feminino vem enfrentando. E aqui em Picos não é diferente com o time das Abelhas Rainhas. É de cortar o coração, como eu já postei também várias vezes, eu achava possível o Brasil perder. Todo mundo achava possível, mas o Brasil se mostrou no mesmo nível. E aí deu a esperança que poderia ganhar, que poderia fazer uma história diferente. Fora que nós temos atletas capacitadas para isso, como a própria, melhor do mundo falou, faltou a resistência para 90 minutos. Faltou o psicológico para encarar uma partida decisiva para 90 minutos, que é o que falta para a nossa equipe hoje. É isso. Não somente a resistência, quando a gente trabalha muito a resistência do feminino daqui, a gente trabalha muito, muito. Mas aí tem o psicológico, que um gol faz ela baixar a cabeça. E desistir dos 45 minutos que nós temos pela frente, ou mais, para reverter a situação. As Abelhas Rainhas fizeram história no futebol feminino picoense e já conquistaram dois títulos estaduais. A bancada de troféus e medalhas mostra o resultado das competições em toda a macro região de Picos. E antes de Abelhas Rainhas, Picos já fazia história. Picos já tinha a melhor seleção do Piauí. Uma seleção feminina que somente com as da casa recebeu o Tiradentes para fazer um amistoso. O time que era somente ele o representante da vaga da Copa do Brasil. E nós empatamos no 0x0. Nós não tomamos gols, nós não baixamos cabeça. E principalmente só o quê? Só a nata da casa. Nós não temos mais elas. O último campeonato foi em novembro do ano passado, na capital Terezina. As jogadoras picoenses foram eliminadas nas quartas de final. Por causa das dificuldades, de lá para cá os treinos foram diminuindo. E até agora o time está sem equipe. O de sempre, financeiramente, o futebol feminino não tem recursos. Então temos que primeiro nos organizar horários, conversar com todas. Thaís, mais conhecida como TK, está no time desde 2014. Ela teve que trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Pois só do futebol não dá para sobreviver. Infelizmente aqui na cidade de Picos a gente nunca teve a oportunidade de jogar futebol sem trabalhar, ter base. É por isso que eu trabalho. Porque infelizmente do futebol não dá para viver. Mas TK espera que o time se organize para voltar a treinar. E para isso as picoenses precisam de apoio. Principalmente porque base aqui em Picos normalmente a gente não tem, né? São poucas as jogadoras daqui mesmo de Picos. O restante para formar um time mesmo é as minas de fora. Mas infelizmente a gente não está treinando. Você fica triste com a situação, já que você gosta tanto de bola e das abelhas rainhas também? Não tem como não ficar, porque a gente ama o futebol, a gente ama o esporte. E não ter espaço, não ter onde trabalhar e com quem trabalhar em relação às atletas. É muito difícil. A Copa do Mundo fez o brasileiro ter mais interesse no futebol feminino. Mas agora com a eliminação das brasileiras, resta saber se as mulheres vão continuar tendo força para entrar em campo. Hoje a gente tem a chuteira, tem a bola, tem o uniforme, tem o estádio. Aí faltam as condições para competição. Lá vai. Agora a gente luta todo ano por o transporte, por a alimentação, pelo treinador. A gente luta para estar na competição e, claro, sair de lá com o título.